Como ativar a opção Câmera Inteligência Artificial na câmera do smartphone Redmi Note 13. Você seleciona a opção Câmera, depois seleciona esta opção. E aqui você ativa esta opção, Câmera Inteligência Artificial. Pode ver que agora eu ativei esta opção aqui na câmera deste modelo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.